Foram quase dois anos de relação. A maior parte do tempo, conflitos e agressões. Ilma Raquel trabalha como maquiadora. Herbert Lima, vendedor. Os dois se conheceram em Luiz Correia, no litoral do Piauí. Herbert, de pronto, logo no começo da relação, convidou Ilma para morar em Parnaíba. Ilma aceitou. O que ela não podia imaginar era que o sonho de construir uma família se transformaria em pesadelo. Desde o segundo mês de relacionamento que ele já vinha me agredindo. Era puxão de cabelo, beliscão, tapa, chute. Aí, nesses últimos cinco meses agora, ele vinha me agredindo como se quisesse me matar. De acordo com a vítima, Herbert era muito violento. Quase todos os dias ela apanhava. No corpo, as marcas de uma história jamais esquecida. Embora sofresse as agressões, Ilma tinha medo de denunciar o companheiro. A primeira vez, eu denunciei em dezembro, quando ele chutou na minha barriga, que eu estava grávida. Estava grávida dois meses e meio. Aí, eu até perdi o filho por conta disso. Passei cinco dias sangrando. E no quinto dia, eu perdi. Aí, eu retirei a queixa, por conta do avô dele, que é doente, sei o que, né? Aí, eu tirei a queixa. Aí, passou, deu um tempo sem agressão. Aí, depois, ele voltou a me agredir. Segundo o depoimento da vítima, Herbert não aceitava ser contrariado. No último ato, o acusado bateu na vítima até desmaiar. O casal estava em casa no dia de mais uma das agressões. Seria um dia normal para os dois sentados aqui, promovendo um churrasco. Quando, de repente, a discussão começou. O Ilma veio parar exatamente neste local. Herbert, como sempre, violento, acabou agredindo a Ilma. Ela caiu aqui. A partir daí, desacordada, já não viu mais o que estava acontecendo. Chegou aqui com a caixa de cerveja, botou na geladeira. Aí, comprou carne, ficou assando aí e bebendo, né? Aí, estava tudo normal. Já estava com uns 15 dias aqui, não tinha nem discussão, não. Aí, a amiga dele, antes de ir embora, presenciou eu pedindo socorro no banheiro, né? Porque ele já começou a me bater lá dentro. Aí, quando ele ia fechar o portão, começou a discutir aqui. Aí, foi quando ele me deu um murro e eu caí nessa quina, bem aí do terraço. E bati a cabeça que ainda está inchado aqui. A partir daí, a história começou a tomar um novo rumo. Os vizinhos denunciaram o agressor. A polícia conseguiu prendê-lo em flagrante. Ilma criou coragem e divulgou nas redes sociais um vídeo relatando o ocorrido. Estou muito traumatizada. O caso repercutiu nas redes sociais. Herbert, embora tenha sido preso em flagrante, três dias após, já estava em liberdade. Não quero que isso fique só assim, não. Tem que pagar. Senão, ele vai fazer isso com outras pessoas também, entendeu?